Bem-vindo ao canal Radar do Vale TV. Ainda não é inscrito? Então inscreva-se, deixe seu like e seja parceiro do canal Radar do Vale TV. O avião particular de Bruno, da dupla com Marrone, teve que fazer um pouso não programado na noite desta quinta-feira, 20 de janeiro, em Sorocaba, no interior de São Paulo. O pouso aconteceu após o avião enfrentar problemas com uma turbina. A assessoria de imprensa do artista informou que o jatinho ia rumo a Uberlândia e precisou voltar para checar um aviso luminoso. Segundo o comunicado, estão todos bem e já em casa. No jatinho, além de Bruno, estavam sua mulher Mariane Rabelo e o filho Enzo, de 13 anos, e um amigo da família. Em vídeos em seu Instagram, que já foram apagados, Enzo falou o que aconteceu. A gente estava indo de São Paulo para a Uberlândia e estourou uma turbina. Mas a gente pousou em Sorocaba, graças a Deus está tudo bem. Foi difícil, declarou o jovem. A informação foi dada primeiramente na coluna de Léo Dias. Oi gente, tudo bem com vocês? Mas, então, a gente ia para São Paulo, a gente foi de São Paulo para Uberlândia. Daí a gente foi e a gente estourou uma turbina, sabe? A gente pousou em Sorocaba, graças a Deus está tudo bem. Nossa, foi difícil. Radar do Vale, compromisso com a informação.